E isso é só rapaziada, Vitor, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo E hoje rapaziada, um vídeo já de atualização do FIFA 19 Não vai ter que me play porque o jogo não saiu ainda Mas é um vídeo de dicas pra tá ajudando vocês aí a ficar rico Sem colocar FIFA Points, sem precisar gastar o seu suado dinheirinho aí Se você tem grana, se você é um cara enricado, você vai colocar FIFA Points Beleza, de boa, mas eu não sou rico e provavelmente muitas pessoas não vão ter condições também Que vão assistir esse vídeo de colocar FIFA Points Simples assim, se você vai colocar, beleza, tranquilo, deixa o likezinho aí se você curte o Vitão Mas se você não curte também, não tem problema, pode fazer só seu videozinho aí O vídeo é só pra quem realmente é pobre que nem eu Todo mundo que sabe que eu tô lançando uma campanha pra comprar o FIFA 19 aqui do canal Inclusive, se você quiser me ajudar, pode ir aqui na descrição, deixar o seu WhatsAppzinho aí, conversar comigo Vitão, quero te doar 1 real, quero te doar 2 real, 5 reais, qualquer valor que tocar o seu coração E não for fazer falta pra você, você pode com certeza aí ajudar o Vitão a comprar o Ferdinando pra trazer vídeos aqui pro canal Demorou, rapaziada? E uma pessoa também que tá me ajudando bastante é o Cacace FIFA Pra quem não conhece, o link do canal dele do YouTube vai tá aqui embaixo junto com o canal da Twitch dele Direto tô aparecendo na Twitch lá, fazendo uma resenha monstra com ele, conversando com todo mundo Então se você quiser acompanhar uma livezinha de qualidade de FIFA, clica aqui embaixo, ó Clica aqui embaixo, no primeiro link na descrição, twitch.tv barra Cacace FIFA Vai lá, dá um salve nele lá, então vim do seu canal, tamo juntinho, segue ele É nóis, né? Eu vou bater pra dar resenha lá, eu tô sempre lá quando eu posto E eu fico com ele, é live quase inteira sempre, então é nóis, rapaziada Tamo juntinho, ele me ajudou bastante, lançou uma campanha também Pra comprar o meu FIFA 19 lá com os seguidores dele e sensacional Consegui uma quantia, mas a gente não conseguiu chegar nos 240 do jogo, demorou? Se você acha que não é seguro, deixar seu número aqui nos comentários pra eu te chamar Pode me mandar no e-mail, pode me mandar no e-mail de contato que tem aqui na descrição também Ou você pode me adicionar no Facebook e me mandar uma mensagem que a gente pode conversar por lá Demorou, rapaziada? É nóis, muito obrigado Calecei Tavinho aí, vai ajudar bastante na compra do FIFA 19 pra gente tá postando vídeo aqui no canal E é nóis, tamo juntinho, olha pro vídeo, para as dicas que eu sei que é isso que vocês querem Vamos lá, rapaziada, a primeira dica pra você ficar rico no FIFA é A mais simples de todas e a mais direta de todas Jogue o jogo Jogue o jogo Jogue divisões, joga squad battles, joga weekend league, joga draft, joga o novo modo que vai vir aí Tudo que você puder jogar, joga Porque todos os modos vai te dar dinheiro Cada partida que você joga vai te dar dinheiro Cada premiação vai te dar dinheiro Jogar é o melhor remédio pra você ganhar coins e o melhor remédio pra você melhorar no FIFA Você não é um pro player, você quer ser um pro player, vai ter que jogar muito mais do que o normal Se você não quer ser um pro player, um jogador casual, joga ali o quanto você puder e tá suave Ah Vitão, mas eu não consigo ganhar a primeira divisão, eu não consigo ganhar nenhuma divisão Eu não chego top 100 no squad battles, eu não chego no elite, no weekend league, como é que eu faço, o que que eu faço? Bom rapaziada, no FIFA 17 eu joguei muito mal, o jogo inteiro Eu fui evoluindo muito devagar e o meu primeiro elite foi na última weekend league do FIFA 17 Eu tive um ano, um ano pra conseguir pegar um elite Não é do dia pra noite Se você quer jogar contra os prós, se você quer ganhar de um prós Ou você ganha no handicap, ou você ganha na habilidade E pra ganhar na habilidade você precisa treinar mais do que eles Você precisa jogar mais do que eles Se eles treinam 5 horas, você vai treinar 6 Se eles treinam 10 horas, você treina 11 Então você tem que fazer dessa forma, pra ganhar dos caras É assim Se você quer ganhar as divisões, se você quer chegar top 100 da weekend league Ou seja, dos quad battles Tem que treinar e tem que jogar o jogo É assim e pronto e acabou, mano Eu levei de um ano pra pegar o meu primeiro elite Por que que você vai levar um dia só pra pegar o seu primeiro elite? É assim rapaziada, isso é o vão, mano Jogue o jogo, jogue todos os modos E é isso aí, mano Se você não é um cara pró Se você não quer ser um pró, é um cara casual Vai jogando o quanto você puder Os pró jogam o que? 4, 5 horas por dia Então vão lá muitas e muitas partidas Vão lá muitas e muitas premiações Porque eles sempre estão jogando a weekend league Então por isso que eles conseguem montar grandes times Ou porque também eles já colocam o FIFA Points no começo do jogo E é assim que funciona Mas aqui é papo de pobre É papo de quem não tem dinheiro pra colocar FIFA Points, demorou? Segunda dica Não faça DME à toa Nesse FIFA 18 eu perdi muitas coisas fazendo os grandes confrontos A Vitor tirou o Cristiano Ronaldo no grandes confrontos A Vitor tirou o Messi nos grandes confrontos Mas isso é muito raro Não é todo mundo que tira, rapaziada Não é, porque os packs do grandes confrontos na maioria das vezes são horríveis São ruins demais Então é difícil você tirar um cara legal Principalmente no começo meio de FIFA Nesse FIFA 18, no final do FIFA Que a EA começou a liberar um monte de totes e tudo mais É difícil sim de se tirar alguém bom nos grandes confrontos Eu nunca lucrei nos grandes confrontos Sempre, toda vez eu gastava 45, 55, 60 mil coins E nunca conseguia lucrar Eu sempre tirava menos Então não adianta Pra mim, só começou a render a minha grana Quando eu parei de fazer os grandes confrontos Ah Vitor, então os grandes confrontos é o remédio pra gente ganhar muitas coins? Na verdade, pode ser que você seja um sortudo E no primeiro grandes confrontos que você faça Você tira uma grande carta Você tira lá o Cristiano Ronaldo ou TW que vai sair Enfim, depende muito de cada um, rapaziada Às vezes a EA abençoa uns Mas não abençoa todo mundo Então eu não vou fazer grandes confrontos Você pode ter certeza Que eu vou ter um timão no começo do FIFA Outra coisa também que ajuda muito é fazer trade Ah Vitor, eu não sei fazer trade Eu nunca aprendi a fazer trade Eu também tinha muita cabeça dura Eu não fiz no FIFA 17 Não fiz muito no FIFA 18 Mas a partir da metade do FIFA 18 Eu já comecei a aprender a fazer trade de verdade Eu vi que isso ia me ajudar no FIFA 19 Então eu já comecei a me preparar Eu comecei a aprender a pegar as mães do trade E eu aprendi vendo vídeos no YouTube de vários canais FIFA Trade Brasil FIFA Trade Channel Vários canais, mano, ótimos Tem no YouTube de BR Que ajudam muito a gente aí a fazer Então procure esses canais Dê uma pesquisa no YouTube Procure seu conhecimento Que vai ajudar bastante também no FIFA 19 Demorou? Uma outra tiga também muito legal É tenha duas contas ou mais Como assim, Vitor? Tenha duas contas Você jogando em duas contas A chance de você tirar um cara legal Num pack, numa premiação É muito maior Isso quer dizer o que? Você tá jogando em duas contas Aí na conta secundária Você tira um cara legal Numa premiação O que você pode fazer? Vender o carinha ali E dar o seu jeitinho Ó Ó Ó Ó De passar as coisas de uma conta pra outra Pode fazer isso? Você pode? Tô influenciando? Não tô Eu tô dizendo que você pode fazer Eu tô dizendo que você deve fazer? Não tô dizendo Né, e aí esporte? Se você estiver vendo esse vídeo aí Eu não tô falando que Eu tô dizendo que eu vou fazer duas contas? Eu vou jogar em duas contas Mas eu tô dizendo que eu vou passar coins? Não tô dizendo Eu tô dizendo que pode ser feito Se eu for ali embaixo Né, e aí é Muita gente fez o Petit Faça as cartas que você tem garantia Que você vai ficar o jogo inteiro Por exemplo Se você fizer o Ronaldo Fenômeno Você vai descartar do Ronaldo Fenômeno? Não vai Se você fizer o Gullet Não vai jogar fora Você vai fazer o Vieira? Não vai jogar Porque mesmo quando chegar os Tots Mesmo quando chegar os Tots Os caras ainda vão jogar demais Então vão ser cartas que você vai usar até o final do FIFA Ah Vitão, e se não sair no começo do FIFA? Você espera Jogue com as cartas normais E vai juntando coins É assim meu parceiro Desse jeito aí Isso vai fazer você economizar Muitas e muitas coins Pode ter certeza Outra dica também Não fique comprando e vendendo Comprando e vendendo o time toda hora O 5% da EA faz diferença Sim, quando você começa a extrapolar Nossa, quase quebrei Quando você começa a extrapolar demais E ficar vendendo e comprando Vendendo e comprando Vendendo e comprando Por isso a importância de você ter duas contas Porque na sua principal Você vai jogar legalzinho E na sua secundária O que você vai fazer? Vai testar tudo isso Porque as coins que você tiver Com a sua conta secundária Tá suave Tá tranquilo Se você perder É sua conta secundária Você pode usar pra testar times Eu tive duas contas no começo do FIFA Pra testar time italiano Pra testar time da Bundesliga Pra testar time da Premier League Pra testar time híbrido Então quando eu fui jogar na minha conta principal Eu já sabia qual era o tipo de time Que eu ia utilizar Inclusive foi um time da Premier League E eu já cheguei na conta principal Arrasando rapaziada Então a conta secundária É muito importante Pra você fazer testes E não errar na conta principal Demorou? É nóis É isso aí É as dicas que eu tenho pra dar de hoje Eu espero que todos vocês tenham gostado Se vocês tem alguma coisa a acrescentar Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer mais um vídeo Falando sobre isso aí Se tem algum ponto que você não entendeu Deixa nos comentários também Que eu faço vídeos pessoal Explicando cada um Dos motivos aqui Tem muita coisa a se falar Esse vídeo já tá muito longo Se eu fosse explicar cada um Ia ficar mais longo ainda Deixa o gostei se você curtiu Compartilha pra um amigo seu Que ajuda muito Compartilha nos seus grupos de FIFA E do Facebook Pra ajudar demais Nós aqui demorou Quero lotar o canal de vídeo Pra quando chegar o FIFA 19 Se chegar o FIFA 19 Se todo mundo conseguir doar E compartilhar aí pra nós Comprar o FIFA 19 Vai ser incrível Vai ter vídeo todo dia Talvez um, dois, três vídeos Na moral Esse canal aqui vai explodir No FIFA 19 Se tudo der certo né Se não der É a vida né É a vida né rapaziada É nóis Tamo juntinho Esse assunto total Forte abraço Até o próximo vídeo Eu fui Fui